Fecha a tua cabeça, fecha os teus olhos E vamos juntos reconhecer que todos somos pecadores E invocar com confiança a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas Assim, de cabeça baixa, com a mão no coração Com os olhos fechados Vai orando e vai rezando Vai pedindo para Jesus Cristo que nesta noite Ele te perdoe de todos os teus, os meus e os nossos pecados Sim, Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença nesta noite Nós reconhecemos que somos miseráveis, Senhor E queremos te pedir perdão Queremos te pedir perdão, Senhor, porque é grande a nossa dor Ao ver que tivemos o descuido de te ofender tantas vezes Mas tu, porém, Senhor, com o coração de Pai Não somente nos perdoastes, mas o Senhor ainda nos convida A pedir-te aquilo que precisamos, dizendo pedi e recebereis Batei a porta e ela vos será aberta Pois quem pede e recebe e quem procura acha Por isso, Jesus, diante da tua presença Nós queremos pedir-te que todos os nossos pecados Sejam lavados pelo teu sangue Por esta água viva, pura Que vem lavar tudo o que nos deixa tristes Você que está me acompanhando de casa Você que está aqui, vai orando e vai dizendo a Jesus Cristo Você está frente a frente com Jesus Cristo agora Você pode dizer para ele, Senhor Eu sei que eu sou um pecador Eu sei que eu sou miserável Eu sei que sou um homem, que sou uma mulher cheio de erros Mas eu quero sempre acertar, Senhor Me perdoe de todas as minhas culpas De todas as minhas falhas Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não o amei Acima de todas as coisas Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu me esqueci De que sem ti eu não sou absolutamente nada Perdão, Senhor Porque eu me esqueci de que tantas vezes Eu posso ser o homem mais importante Ou a mulher mais importante do mundo Mas sem ti, Jesus, eu não sou nada A qualquer momento, Senhor, eu posso deixar tudo E tudo nesta vida é tão passageiro Por isso, Senhor, me perdoe também Sim Se eu faltei Se eu não fui fiel com a minha família Com os meus filhos Com a minha mulher Com o meu marido Vai dizendo para Jesus Cristo Tudo aquilo que você tem o desejo de dizer agora E que há muito tempo que você não diz Diga para Jesus Cristo Eu te peço, Senhor Jesus Por todos estes teus filhos e filhas Eu te peço, Jesus Pela minha vida Pela minha família E eu quero pedir, Jesus, por cada um destes teus filhos e filhas Que estão aqui nesta noite E por você que está me assistindo agora De qualquer lugar do Brasil ou do mundo Cura, Senhor De todas as enfermidades Cada um destes teus filhos e filhas Mas cura, Senhor, das angústias Do pecado Do sofrimento Da tristeza Da dor Da insatisfação Da frustração Da depressão, Senhor O Senhor nos fez para sermos homens e mulheres felizes O Senhor nos fez para sermos homens e mulheres realizados Por isso nós tomamos posse, Jesus Desta promessa Aqui hoje Nesta noite Neste lugar Sim, Senhor Jesus Cristo Daquela promessa Que um dia o Senhor nos fez É o fim Para que todos tenham vida E a terem abundância E a terem plenitude Por isso, Jesus Nós não queremos estar com o nosso coração sujo Nós queremos estar com o nosso coração limpo Com a nossa alma Com o nosso corpo Com a nossa vida Completamente limpos E sentir a Tua presença E sentir a Tua graça E sentir o Teu perdão E sentir a Tua força na nossa vida Renova-nos, Senhor Pois tudo o que há dentro de mim Precisa ser mudado hoje Tudo o que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti nesta noite, Senhor Aliás Todas as coisas da terra e do mundo Não são o suficiente Para me fazer um homem realizado Nem a fama Nem o sucesso Nem o poder Nem o dinheiro Eu preciso da Tua graça na minha vida, Jesus Vai dizendo assim para Jesus Cristo hoje No íntimo do Teu coração Senhor, não me deixe sozinho Eu preciso da Tua graça Eu preciso deste milagre em minha vida Eu preciso, Senhor, desta cura Eu preciso, Senhor, desta transformação Porque de hoje em diante eu quero ser um homem transformado Uma mulher transformada pelo poder do Teu nome E do Teu sangue, Senhor Obrigado, Senhor Eu Te louvo e Te agradeço E Te abençoo hoje e sempre Você que aqui se encontra E você que está me acompanhando De qualquer lugar do Brasil e do mundo Peça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa A benção de Deus A benção de Deus que te livra Que te protege De todo o mal De todo o perigo De toda a doença do corpo e da alma Nós estamos na quaresma E quaresma é o tempo de conversão É o tempo de mudança E é justamente por isso Que nesta noite Eu quero começar este programa Abençoando você Rezando por você Orando por você Que está me assistindo E nesta oração Pedindo a Deus Que não só renove a sua A minha A nossa vida Mas que renove a nossa história Que o Senhor Jesus Nos tire de toda a maldição De todo o atraso de vida De todos os sentimentos ruins De tudo aquilo que está te deixando Um homem triste E uma mulher triste Um homem deprimido E uma mulher deprimida Pelo poder do nome E do sangue de Jesus Cristo Profetiza agora na tua vida A cura O milagre A vitória E a libertação Eu ordeno no nome de Jesus Cristo Que todo o poder do mal Que todo o poder das trevas Caia por terra nesta noite Vai queimando Jesus Com o teu fogo O fogo de pentecostes Do Espírito Santo Toda a maldição Toda a obra de feitiçaria De macumbaria Todo o atraso de vida Todo o mal E que a cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás E nunca nos ofereces Coisas vãs Pois é mal Pois é mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu próprio veneno Cura Jesus Entre teu filho E esta tua filha Liberta Jesus Entre teu filho E esta tua filha De todo o atraso de vida De todo o espírito do mal De toda a obra Do diabo Do demônio Cai por terra agora Em nome do Senhor Jesus Pelo poder do teu nome Senhor E pelo poder do teu sangue O mesmo sangue Que foi derramado Há dois mil anos atrás Na cruz Por cada um de nós Seja derramado agora A sua vida Seja agora lavado A sua vida A sua alma Do teu corpo De todo o mal De toda a inveja De toda a ganância De todo o atraso de vida De todo o espírito Que está te fazendo Uma mulher infeliz E um homem infeliz Cai por terra No nome de Jesus Cristo E eu te abençoo agora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palavra do Cristo